G2A.com Bom pessoal, se acercá-los estamos aqui de volta para mais um vídeo da GTA V Online. É verdade pessoal, estamos aqui numa corrida chamada WALL RIDE. Tão simples quanto isto, uma corrida simples, uma corrida com a descrição A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, E, O, P, U, R, S, T, U, V... Bem pessoal, nós vamos então fazer a nossa corrida com o Entity, né? E vamos então colocar aqui outra, outra, outra celebração de vitória. Vamos então se calhar colocar aqui, sei lá, Caçando Meleca. Será? Guitarra Imaginária, acenar, entregar-se, calado... Vamos colocar aqui, ah, 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 Caçando Meleca. Bora lá então, vamos lá ver a cara das pessoas... Ah, meu Deus, que feia! Ah, ai, meu Deus! Ah, ai, parece um homem! Ché, boy! Ché, boy! Ché, boy! My nigga, my nigga! My nigga, my nigga, my motherfucking nigga! My nigga, my nigga, yeah! My nigga, my nigga, yeah! Vai, bora! Em três, dois, um! Vamos começar a nossa corrida! Boa! Parabéns para mim, que não comecei com boost. Parabéns para mim, sai daqui, manel. Filha da mãe, atravessado. Vai 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 vai! Mano, a sério, que atravessado que tu és, mano! Sai daqui! Saí.. Vamos wall ride, wall fucking ride! Wall ride! A primeira! Yeah! Calma, calma, calma. Indireita ao carro, indireita ao carro, indireita, Vai, 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 vai! Acelera. Acelera. Acelera Acelera muito Que ninguém passou Acelera Acelera bem Que ninguém passou pessoal Esta é uma corrida com duas voltas Com um wall fucking ride Game Wall fucking ride Espera, espera, espera Vai É agora, é agora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu acho bem engraçada a música Opa, míssil Míssil Espera aí Será que eu consigo disparar daqui um míssil? Eu não sei Ih, meu Mas os gays ficaram bem para trás Ah, não Eu vou levar o míssil comigo para lá Eu vou levar o míssil comigo para lá E vou arrebentá-los Estão simples quanto isso E vou ganhar a corrida Quanto é que apostam? Mano, que corrida tão simples, meu É só um simples wall ride Ok, tudo bem Não tem problema Não tens problema Não tem aqueles problemas assim Que uma pessoa diga Meu Deus Não consigo fazer as coisas Mas agora eu consigo Espera aí Deixa eu ver se o gays conseguiu O gays não conseguiu fazer o wall ride? Será? Opa Será que ele conseguiu? Não conseguiu Boa Bora lá Dispara o míssil Toma, Manelli Toma He he Ah Não consegui Rebentei o gajo Inventar muito Se eu não posso inventar muito E ainda perca corrida Vai 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 Não 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 Mentira Mentira Mentirazinha Mas No ti Hoje Nem Será discur cerveza Não Não Gente Consegui Bom, vamos colocar aqui umas quantas? Vamos colocar aqui umas quantas, assim, já? Assim? Eu quero ver, eu quero ver quem é que vai agora... Mano, mentira! Não é possível que o gajo tenha colocado uma bomba ali, mano! E arrebentou com as minhas próprias bombas, mano! Ah não, vai te lixar, mano! Agora foi uma failsada monstra, mano! Pera aí, vai, vai, coloca a bomba! Meu Deus! MEU DEUS! NÃO! 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 Não é possível, mano. O gajo utilizou a bomba só para me f... FILHA DA MÃE! Vai te lixar, meu! Vai te lixar! Vai te lixar, nigga do carago! Eu tô bravo! Vamos embora disto, vai, tchau! Fiquem bem, tchau! Deixa o seu like, favorita, comenta e tchau! Eu tô...